Iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 125, 126, que nós vamos ler a quarta estrofa que diz Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria, voltarão, carregando os seus feixes. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. O Salmo 125, 126 é um Salmo que canta a volta do povo de Deus do exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia foi um dos momentos mais tristes e dolorosos para o povo de Deus. O povo de Deus, com o exílio, perdeu a liberdade, perdeu estar na Terra Santa, perdeu a Cidade Santa de Jerusalém e, por último e o pior de tudo, perde o Templo. O Templo de Jerusalém que era a certeza da presença de Deus. Aonde eles iam adorar, aonde eles iam pedir, aonde eles podiam chorar os seus pecados. Eles perdem tudo. Mas esse Salmo conta o retorno, quando eles estão voltando para Jerusalém. E eles cantam dizendo, chorando de tristeza, saíram espalhando suas sementes. Eles vão apontar que essa saída para o exílio é como muitas vezes quando nós trabalhamos na nossa vida, saímos para semear. É o cansaço, é a tristeza, é as lágrimas, é o calo nas mãos. Tanto sacrifício, tantos trabalhos, para que alguma coisa produza fruto. Mas mais adiante o salmista diz, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Então já é o momento que eles voltam, já colhendo os frutos de uma autêntica conversão, de uma renovada busca da fidelidade a Deus. Que nesse dia, compreendamos também que na nossa vida, muitas vezes, vamos ter que, chorando de tristeza, espalhar nossas sementes, lutando, superando desafios, dificuldades, lutas, incompreensões. Isso na nossa família, isso no nosso trabalho, isso no nosso serviço na igreja, na nossa busca da santificação. Mas, se formos fiéis a esse semear, um dia, voltaremos cantando de alegria, carregando os feixes, os frutos do nosso sacrifício, do nosso trabalho de semear. E assim nós concluímos, rezando mais uma vez a quarta estrofa, do Salmo 125, 126, que diz, Amém.